Olá! A nossa sugestão de hoje é de uma receita muito saborosa. Pode ser feita no dia a dia ou então para uma data especial. Mas antes de começarmos a nossa receita, nós solicitamos a vocês que se inscrevam no nosso canal e não esqueçam de ativar o sininho para receber as notificações e nossas receitas postadas. Então vamos a nossa receita, né? Que é macarrão ou bolognesa? Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de molho de tomate. Nós já temos a receita postada. Vamos deixar logo abaixo do vídeo o link da receita. 2 copos de água, 1 envelope de caldo de carne, 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 400 gramas de carne moída, 2 colheres de sopa de cebola picada, 1 tomate picado, 2 colheres de sopa de cenoura ralada, 2 colheres de sopa de molho inglês, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e meia colher de café de tempero caseiro. Esses são os ingredientes do molho. Usaremos também queijo parmesão ralado à vontade e 250 gramas de macarrão e espaguete. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma panela bem grande nós colocamos água para ferver. Colocamos o macarrão. Nós vamos esperar ele ficar no ponto al dente. Al dente é que não vai ser muito cozido nem cru. Em uma panela no fogo médio nós vamos colocar o azeite de oliva. Colocamos a cebola. A cenoura ralada. A cenoura nessa receita é para tirar a acidez do molho de tomate. Colocamos a carne moída. Misturamos bem. Essa receita que estamos fazendo é uma adaptação para o paladar brasileiro. Que a receita original leva bacon, folha de louro. Colocamos o tempero caseiro. O tempero sabor carne. O tomate. Mesmo colocando o molho de tomate, é bom nós colocarmos o tomate picado, que ele dá um sabor mais acentuado no molho. Colocamos o molho inglês. O cheiro verde. Colocamos o queijo parmesão ralado. O queijo parmesão é opcional. Mas ele dá um gostinho muito bom na receita. Agora nós colocamos o molho de tomate. Agora nós colocamos os dois copos de água. Agora você prova o tempero, vê se está bom. Abaixamos o fogo. E vamos deixar agora cozinhando por uns 20 minutos. Para engrossar o molho. E secar um pouco essa água. E cozinhar os ingredientes. Aí gente, nosso macarrão já está no ponto al dente. Nós apagamos o fogo. Nós passamos o escorredor. Aí gente, como que fica? Secou bem o caldo. Cheirinho bom, gente. Apagamos o fogo. Agora vamos misturar o macarrão ao molho. Nós fazemos assim para misturar bem. Agora nós vamos passar para uma travessa. Gente, se vocês pudessem sentir o aroma delicioso que está exalando dessa receita. Muito gostoso mesmo. Agora nós polvilhamos com o queijo parmesão ralado. Se vocês quiserem, pode levar ao forno agora. Mas está tão gostoso, está quentinho. Nós nem vamos levar ao forno não. Nós colocamos o enfeite assim. Como dizia minha mãe, primeiro nós comemos com os olhos, depois com a boca. Olha que bonito que ficou nossa receita, gente. Como eu falei com vocês, essa receita é uma adaptação para o paladar brasileiro. Muito gostoso mesmo. Pode ser servido como prato único ou acompanhamento. Com arroz branco, uma salada. Olha aqui, gente. O macarrão fica bem soltinho. Que receita deliciosa, né gente? Muito fácil de fazer e você pode fazer com qualquer tipo de macarrão que dá certo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.